O caminho do Monte Castelo. Já estamos aqui no Monte Castelo, que já é o Monte Castelo e o Pico é a casa da Monte Castelo antiga. Já está aqui no Monte Castelo. Já está aqui no Monte Castelo. A entrada para o pico aqui de Monte Castelo, para as trincheiras. A entrada para o pico aqui de Monte Castelo, para as trincheiras, para as trincheiras. A entrada para as trincheiras, para as trincheiras, para as trincheiras. A entrada para as trincheiras, para as trincheiras. O pico aqui de Monte Castelo, para as trincheiras. A entrada para as trincheiras. O pico aqui de Monte Castelo, para as trincheiras. O pico aqui de Monte Castelo, para as trincheiras. O pico aqui de Monte Castelo. O pico aqui de Monte Castelo.